Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, quem fala? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aí à aula do dia 13 de agosto de 2020 da disciplina de projeto e configuração de redes. Pessoal, nessa semana, nós vamos continuar a trabalhar com o suíte e nós vamos observar quais são os principais parâmetros que nós temos que analisar na hora da escolha do suíte para a nossa rede, ou dos suítes da nossa rede. Então, existem vários suítes disponíveis no mercado e todos eles possuem configurações diferentes, possuem parâmetros diferentes, como o número de portas, suporte ou não a fibra ótica, suporte ou não a PoE. E, bom, é importante para o técnico analisar esses parâmetros e escolher o melhor suíte. Afinal, ele pode escolher um suíte, muitas vezes, que seja muito caro para a rede e a rede não tem necessidade desse suíte, ou pode dimensionar abaixo também, escolhendo um suíte que não vai atender corretamente ali os requisitos da rede. Então, nós vamos ter disponível, essa semana, uma apostila para que vocês possam ler o conteúdo, alguns vídeos explicando o conteúdo também, e, por fim, alguns exercícios para que vocês possam assimilar o conteúdo. Bons estudos, estou à disposição de vocês lá no horário de atendimento da disciplina, que é toda quinta-feira, das sete da noite até às nove horas, e também nos horários de atendimento geral, que é de segunda e quinta-feira, das seis da tarde até às sete da noite. Tudo isso lá na plataforma do Microsoft Teams. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima!